olá pessoal na aula de hoje eu trouxe a bolsa da riqueza para ensinar para vocês eu fiz essa bolsa em homenagem a Natália Arcuri por isso que o nome dela é Natália a Natália Arcuri tem mudado a vida de muitas mulheres mundo afora com seus vídeos no YouTube então eu fiz essa bolsa em homenagem a ela eu lancei o desafio lá no Instagram pedindo para vocês marcarem as amigas crocheteiras de vocês nos comentários e se a gente chegasse a 500 comentários eu traria o vídeo da bolsa Natália é eu até dei uma brincada né dizendo que essa bolsa da riqueza porque se você fizer essa bolsa você vai vender bastante tá gente então se você não me segue lá no Instagram eu vou deixar aqui é só me seguir e ficar por dentro das novidades tá essa bolsa eu criei na verdade para o meu clube de assinantes do Ediarte Clube mas como eu disse que esse é um presente para vocês eu vou estar deixando a lista de materiais aqui na tela e para essa peça eu utilizei olha esse fio aqui dos fios Guarani vocês viram que sobrou bastante olha eu usei esse novelo sobrou bastante porque ele é um fio mais fininho olha e a peça fica super delicada bem linda olha só pessoal como ela fica bonita e tem todo esse detalhe aqui na lateral e na parte de cima de cima também e para dar um charme coloquei a salsa dourada espero que vocês façam e compartilhem bastante nas redes sociais para que outras artesãs também consigam fazer a bolsa da riqueza vamos para o passo a passo peguei aqui então meu fio Guarani agulha 7mm e vou abrir aqui esse novelo pela parte da pontinha gente olha como ele está fino e ele estica além de fina ele estica então vez da agulha 7 deixa eu ver aqui vou usar 5 5mm tá minha agulha 5mm não é ergonômica olha então eu vou fazer uma uma bolsa bem pedida por aqui então você vai começar com 30 correntes faz o ezinho traz o fio você não conta esse nozinho aqui como corrente ó assim laça aqui traz aí sim você tem a primeira corrente 3 2 3 4 feito aqui as 30 correntes eu vou fazer mais uma que é para virar tá eu preciso no total de 30 e uma eu vou virar aqui então ficou com 31 correntinhas essa peça é você vai ter que fazer com 30 mesmo tá mesmo se você faz com fio mais grosso não se preocupe que ela vai ficar pesada porque é uma bolsa pequena você vai virar aqui ó e você vai trabalhar nessas alcinhas tá vendo só que eu vou pular o primeiro ponto então vem na alcinha do segundo olha insiro a agulha laço fio trago do altura e faço um ponto baixo insiro no próximo a mesma coisa e faço um ponto baixo e faço um ponto baixo para cada um desses pontinhos aqui debaixo da corrente tá a corrente ela fica aqui ó bem bonitinho aqui embaixo e do outro lado tem as alcinhas como eu mostrei para vocês só insere embaixo dessa alcinha e aí e aí e aí e aí Então, eu vou fazer até o final, dessa mesma forma, volto pra gente fazer a próxima carreira. Tô finalizando aqui, tem que ter 30 pontos, tá? Então, como que você vai contar? Você vai pegar aqui, ó, vai fazer um, dois, três, tá vendo? Cada alcinha dessa, duas dessas, é um ponto. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. De um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove e trinta. Então, no total, tem que ter 30 pontos, tá? Se por um acaso não tiver 30 pontos, você tem que fazer novamente essa parte, tá bom? Então, vamos lá. Finalizei, Ed, agora você faz uma corrente, vira, e você faz um ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo aqui, no primeiro ponto, tá? Nas duas alcinhas do primeiro ponto. Feito aqui o ponto baixo, agora você vai fazer assim. Vai pular esse ponto e vai vir no próximo, insere a agulha, laça atrás, ó, e faz um ponto baixo. Aí, você vai vir no que você pulou, vai inserir a agulha, vai laçar, vai trazer, e vai fazer um ponto baixo de atravessadinho. Novamente, você vai pular o próximo, vai vir no próximo e vai fazer um ponto baixo. Vai voltar no que você pulou e vai fazer outro ponto baixo. Ele vai ficar atravessadinho, tá? Pula o próximo ponto, vem no próximo e faz ponto baixo. Vem no que você pulou e faz um ponto baixo. Pula esse, vem no próximo e faz outro ponto baixo. Volta no que você pulou e faz um ponto baixo. Sempre dando altura, tá? Pra ele ficar assim, esticadinho. Certo? Então, vamos fazer isso por toda a carreira. Pula um e volta depois no que você pulou. Pula e faz no próximo. Agora, volta naquele que você pulou e faz ponto baixo. Ó, ele vai ficar assim. Vamos fazer toda a carreira assim e eu volto pra gente iniciar já a próxima. Cheguei aqui no final da carreira, eu vou fazer o último ponto e eu faço um ponto baixo normal, tá? Uma corrente, viro o meu trabalho, faço aqui um ponto baixo. Pulo o próximo ponto e faço no próximo. Ó, pulo esse e venho no próximo e faço aqui um ponto baixo. Volto no que eu pulei e faço outro ponto. A gente vai ficar assim. Novamente. Pulo esse e venho no próximo. Faço ponto baixo. Agora, volto no que eu pulei e faço outro ponto baixo nesse sentido. Novamente, insiro, faço um ponto baixo, volto no que eu pulei. A gente repete a carreira anterior, tá? Sempre pulando um ponto e depois voltando nele pra fazer o ponto baixo. Lembrando que a gente tá trabalhando apenas em pontos baixos, certo? Olha isso. Coisa mais linda, né, gente? Então... Você faz isso por toda a carreira. Novamente, né? Só repetimos aqui a carreira que nós já havíamos feito. E finaliza com ponto baixo, tá? A gente vai fazer agora uma corrente, vamos virar. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos fazer exatamente a mesma coisa. A gente pula o próximo, vai no próximo e faz aqui um ponto baixo. Volta no que nós pulamos. Certo? Pula o próximo, vai no próximo, faz um ponto baixo, volta no que você pulou. Pula esse, vai no próximo, faz um ponto baixo e volta no que você pulou. Pula esse, vai no próximo. Vamos repetir isso por aproximadamente, gente, 30 centímetros, tá? Pra gente poder fechar a nossa bolsa. Finalizei aqui a terceira carreira do ponto fantasia. Então, assim, em vez de fazer 30 centímetros, vamos fazer 25 centímetros só de carreiras de vai e vem. Lembrando que no início você sempre vai iniciar com ponto baixo e no final também você vai finalizar com ponto baixo, tá? Então, sempre. Então, eu vou fazer mais uma vez aqui só pra recapitular. Uma corrente, virou. Aí, faz um ponto baixo já no primeiro ponto. Pula o próximo ponto, que é esse, e vem no próximo e faz ponto baixo normal. Volta no que pulou, laça o fio atrás da altura e faz um ponto baixo cruzado, ó. Ele cruza. É o mesmo ponto, só que ele tá cruzando o outro. Pula esse, vai no próximo e faz ponto baixo. Volta no que você pulou e faz outro ponto baixo, tá? Cuidado pra você não apertar os pontos. Quanto mais você apertar, mais buraquinhos vão ficar aqui. Isso não é legal pra tua peça. Mas, não faça também muito folgado, senão a tua peça não vai ficar legal. Vou manter aí um padrãozinho de pontos... Por toda a peça. Então, você faz 25 centímetros no total, tá? 20, 24 a 25, e depois a gente faz uma carreira de pontos baixos iguais, igual a essa aqui, pra finalizar. De preferência, que você faça essa última carreira de ponto baixo do lado direito, nesse sentido aqui, que eu tô fazendo essa, tá? Então, chegou a carreira desse lado. Então, a última vai ser de ponto baixo, tá? Pra dar 25 centímetros. Vou fazer aqui e volto pra dizer quantas carreiras foram necessárias. Lembrando que, como meu fio é mais fino, vai dar diferença a quantidade de carreiras de cada pessoa que estiver fazendo. Então, faça pela medida de 25 centímetros no total, tá? Já volto pra mostrar quantas carreiras foram feitas. Olha só, gente. Eu fiz aqui, então, 19 carreiras, tá? Deixa eu medir aqui pra passar pra vocês. 19 carreiras do ponto. Deu 24 centímetros, aproximadamente, olha. Agora, eu vou fazer a última carreira de ponto baixo. Eu vou fazer do lado direito, igual aqui, ó. Tá? Tem que ficar com as duas partes iguais. Então, eu faço uma corrente. Venho no primeiro ponto, olha, nas duas alcinhas e faço um ponto baixo. No próximo, insiro a agulha, laço fio, trago, outro ponto baixo. E repito isso até o final da carreira. Vou medir aqui, vai ficar com aproximadamente 25 centímetros. Olha só, ficou com 25, tá vendo? Então, agora... Vou fazer toda essa carreirinha. Daí, eu volto pra gente fazer... As laterais dela. Depois, pra gente colocar. É só ponto baixo. Uma bolsa bem linda. Com uns detalhes bem bacanas. Olha só. Tá? Então, todas as carreiras tem que ter a mesma quantidade de pontos. Agora, eu vou cortar aqui o fio. Faço um ponto baixíssimo, olha. Uma corrente. Só pra prender aqui. Ficou assim. Agora, nós vamos fazer a lateral. Olha. Vai ser a parte que vai aqui. Do outro lado também. E depois, eu volto pra gente fazer um detalhe na parte de cima, tá? Você vai colocar as duas partes do ponto que tá do lado direito pra fora, olha. Dessa forma. Então, vamos lá. Pra fazer aqui a lateral, nós vamos iniciar com o círculo mágico ou anel mágico. Você pega a pontinha e segura. Dá um giro com o fio, ó. E passa por cima da outra. Segura bem em cima. Vem embaixo do primeiro fio, laça o segundo trás. Traz, arruma e faz uma, duas, três correntes. Laça o fio, insere dentro do círculo, pegando as duas alcinhas, tá? Do círculo. Traz, faz um ponto alto. Laça o fio, insere dentro, traz, faz outro ponto alto. O ponto alto nada mais é do que você inserir lá, trazer, ficar com três alcinhas, laçar o fio, tira duas, laçar o fio, tira duas. Laça, insere dentro, laça atrás, fica com três alcinhas, laça, tira duas, laça e tira duas. Tá? Sempre vai fazer isso. Se você não tiver muita prática, faz com calma, devagarzinho, pra aprender bem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Então, tem que ter doze pontos no total, contando com as correntinhas aqui, que equivale a um ponto alto. Pra você saber exatamente qual que é a terceira correntinha, onde você vai fechar, você vem aqui, ó, esse é o primeiro ponto, tá? Que é onde fica, ó, tem o pontinho e tem as duas alcinhas em cima dele. É o primeiro ponto alto. Ou seja, a terceira correntinha só pode ser essa. Uma ficou escondidinha aqui, ó. Então, a gente vai fechar na terceira corrente, depois dos doze pontos feitos. Doze pontos, contando com as correntes. Insere a agulha na terceira, laça o fio de lá e trás, ó. Passa aqui dentro e faz um ponto baixíssimo. Aí, você vai dar um pouquinho de altura e vai fazer uma, duas, três correntes. Laça o fio, insere a agulha no mesmo lugar, laça atrás da altura e faz outro ponto alto. Quando a gente faz um ponto e outro no mesmo lugar, a gente tem um aumento, tá? A gente vai fazer aumentos pra cada um dos pontos. Então, cada um desses pontos vai ter dois pontos agora. Então, ó, no próximo a gente vai fazer um ponto alto, dois pontos altos. No próximo, um ponto alto, dois, certo? Então, se a gente tinha doze na carreira anterior, nessa a gente tem que ter vinte e quatro, tá? Então, tem que ter vinte e quatro. Não pode ter menos e não pode ter mais. Então, você faz um aumento pra cada ponto. Eu volto pra gente fazer a última carreira. Prontinho. Olha só, agora a gente vai vir na terceira correntinha novamente. Então, você conta uma, duas, três, insere a agulha, laço o fio atrás e passa já dentro aqui, ó. Faz uma corrente. Conte para verificar se tem realmente vinte e quatro pontos, tá? No próximo ponto, você vai fazer um ponto baixo. Essa corrente que a gente fez aqui pra subir, já consideramos ela como um ponto, tá? Aí, vai no próximo e faz um ponto baixo. No próximo, faz também. Então, a gente fez um, dois, três pontos, tá? A correntinha é um ponto. Aí, faz um aumento. Ou seja, dois pontos baixos dentro do mesmo ponto. Olha, fiz dois pontos juntos. Aí, novamente, eu vou fazer um ponto. No próximo, outro ponto. E no próximo, outro ponto. Então, eu fiz três. Aí, eu vou fazer no próximo um aumento. Um. E dois. Aí, eu faço três pontos, novamente, e um aumento. Três pontos e um aumento. No total, nós vamos ter que ter seis aumentos nessa carreira, tá? Então, sempre intercalando. Três pontos e um aumento. Vou fazer o meu e volto pra gente fechar. Então, quando você chega aqui no final, olha, você tem que finalizar com um aumento, tá? Isso aqui não é ponto, tá, gente? Isso aqui do fechamento, ok? Então, você tem que ter no total 30 pontos. Então, vamos recapitular, tá? Pra você fazer bem certinho. Doze pontos aqui dentro. 24 pontos na segunda carreira. E aqui, tem que ter 30 pontos. Se não tiver, tá errado. Tem que fazer novamente. Não considere esse negocinho aqui, ó, que fica em cada final de carreira como ponto. Porque não é. O ponto é que a gente tá considerando só a correntinha. Então, se você tiver dúvida, use o marcador. Sempre use o marcador. Se você não consegue ainda reconhecer bem os pontos. Aí, você vai deixar aqui, ó, uma ponta de fio sobrando, tá? E corta. Puxa todo esse fio. Tá vendo a corrente aqui? Você pula ela e vem no primeiro ponto baixo. Laça o fio e traz pra frente. Trouxe. Você vai passar ele aqui dentro, ó. Tá vendo? Tá vendo? Aí, eu quero que forme isso aqui, ó. Um acabamento perfeito, tá? Agora, pra você esconder essa pontinha, você vai passar a agulha embaixo desses mesmos pontos que você fez. Embaixo dele no sentido... Continua no mesmo sentido, olha. Não volta, tá? Porque se não, você desmancha o teu trabalho. Mas, vai pra frente. Aí, depois que você esconder, você só corta. Aí, você vai ficar assim, com uma ponta de fio. Calma que a gente vai usar essa ponta, tá? Não se preocupe. E do outro lado, você vai fazer igualzinho, tá? Então, você pega a agulha de tapeçaria, depois que finalizar as duas, que a gente vai colocar na peça. Então, não é à toa, gente, que tem 30 pontos aqui e tem 30 pontos aqui. É porque quando a gente colocar, a gente vai colocar um ponto em cada um desses pontos, tá? Um ponto desse lado e um ponto desse. Então, se não fechar, certinho, desmancha e faz de novo. Porque tá errado. Você pegou algum ponto a mais ou um ponto a menos, várias vezes, tá bom? Então, eu volto pra gente fechar essa parte. Gente, então, vamos lá. Olha, pra gente fechar, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse fio. Acho que eu cortei muito grande um lado. Vamos pôr aqui na agulha de tapeçaria, qual você tiver. Você vai deixar a bolsa pro lado direito mesmo, tá? Ó. Aí, você vai vir assim. Você vai pegar um ponto de dentro e um ponto de lá. Mas, você veja bem, ó. O primeiro ponto é esse aqui. Vamos pegar só de dentro, tá? Certo? Vou cortar mais esse meu fio, que tá muito grande. Não precisa tanto. Aí, agora, você vai pro próximo. Ó, você pegou um de dentro e um de lá, tá? Aí, você vai pegar agora de lá e um de cá. Sempre assim agora. Um, dois. Cuidando pra você sem pegar pontos diferentes. Três. Você pega na mesma ordem. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Aqui, ó. Já fechei ele junto. E agora, eu vou puxar. Eu vou prender essas duas pontas fazendo um nozinho aqui mesmo, ó. Tá? Só pra fechar, olha. Vou levar essa pontinha lá pro outro lado. Vou dar um nozinho pra lá, pra não aparecer aqui pra fora. Tá aí, ó. Tá vendo? Assim que tem que ficar. Então, você vai fazer a mesma coisa lá do outro lado. Vou dar mais um nó aqui. Depois, eu vou trabalhar por cima, tá, gente? Então, não se preocupe, que esse nó não vai aparecer. Olha. Coisinha mais linda, né, gente? Agora, vamos fazer o outro lado. Olha só, gente. Fiz aqui a mesma coisa do outro lado, tá? Deu nozinho e deixei as pontinhas aqui pra gente trabalhar por cima. Tá? Do outro lado tá igual, olha. Tudo igual. Olha que lindinho. Assim, nossa, Ed, mas tá tão curta essa bolsa. Essa mesma intenção, tá, gente? É deixar ela mais curtinha aqui. A gente vai subir um pouquinho aqui pra ela ganhar uma altura. Vocês vão ver que vai ficar bem bacana. Vamos lá. A gente vai começar... Vou começar aqui já pelo... Exatamente naquele ponto onde a gente deu o nozinho. Então, você deixa uma pontinha de fio, tá? Laça e traz. Deixa eu ver se vai dar pra pegar bem aqui pra vocês poderem visualizar bem. Aí, faz uma corrente. E daí, você vai contornar toda essa outra parte em pontos baixos. Tá vendo aqui na alcinha? Onde tem esses nozinhos? Você vai fazer um ponto baixo. E vai fazer um ponto baixo na lateral do ponto, ó. Tá? Na alcinha. E já vai trabalhando por cima das pontas que der. Tá? E na lateral do ponto. Sempre assim. Na alcinha e na lateral do ponto. Pra você não se perder. A alcinha aqui. E ela... E digo, aqui é a alcinha, né? E aqui, ó. É bem no nozinho. Certo? A lateral que eu falo é na alcinha mesmo. Que é na alcinha da lateral do ponto. Certo? E aqui é no nozinho. Você vai fazendo ponto baixo. Só tome cuidado pra você tentar fazer o ponto baixo um do tamanho do outro, tá? Senão, vai... Vai ficar legal o acabamento. Meu fio, ele tá bem fino nessa parte. Vocês vão perceber. Aí, que dá uma certa variação de vez em quando. Mas, não tem problema não. Vamos continuar aqui. Tá vendo? O acabamento final vai ficar bem legal. É só ponto baixo mesmo. Bem nos lugares que eu falei pra vocês. E você vai contornar ela por toda a carreira. Vai ver que ela tá bem aberta. Mas, aí, agora com essa carreira, ela já dá uma fechadinha na parte de cima. Que a parte de cima não é interessante ficar tão aberta. Venho aqui na lateral desse ponto, ó. Pego as duas alcinhas, faço ponto. E venho bem aqui onde eu iniciei lá o trabalho, ó. Bem no nozinho. Também. Tá? E daí, eu já começo aqui na lateral. Novamente. E bem no nozinho. Venho aqui na lateral. Venho no nó. Você vê que um lado dá diferença pro outro, aonde você vai inserir a agulha. Aqui tem o nó bem certinho. Mas, a lateral, ó. Fica entre um ponto e outro, ó. Tá vendo? Que seria lá. Diferente. Aí, gente, ó. Olha como começa a fechar. Olha que coisinha mais fofinha que vai ficando, ó. Bem lindinho, né? Então, vamos continuar aqui, fazendo ponto baixo, mantendo padrão. Olha, meu fio agora deu uma engrossadinha boa. Adorei. Assim, tá muito bom. Ó, essa pontinha aqui eu já vou começar a trabalhar por cima dela aqui. Depois, eu corto o restante. Na lateralzinha. E agora, eu vou fechar. Agora, pra gente fechar e iniciar a próxima, olha, a gente vai puxar um pouquinho aqui o fio. Vai vir com a agulha de trás pra frente no primeiro ponto aqui, após a corrente do início que a gente fez. Leva essa alcinha lá pra trás. E essa alcinha que você leva lá pra trás, ela tem aqui, ó, duas alcinhas, ó. Tá vendo? Você pega só a de trás e insere na alcinha da corrente, ó. Dessa alcinha aqui da corrente. Olha só. Tá vendo? Nessa alcinha de trás, ó. Que todos os pontos têm, inclusive a corrente. Daí, sim, você transfere o ponto. Já vou mostrar pra vocês, novamente, a alcinha. Ó. Você vai inserir na alcinha de trás do ponto. Tá vendo? O ponto tem uma, duas alcinhas. Insere. E você vai inserir na de dentro também, ó. Que é essa parte aqui, ó. Tá? Insere lá. Laça o fio e traz. Novamente, insere na alcinha de trás e na parte de dentro do ponto. Laça o fio e traz. Faz um ponto baixo. A gente vai fazendo pontos baixos, tá? Mas, é bem importante que você não pegue só a alcinha de trás, mas a de dentro também. Você vai continuar fazendo dessa forma por toda a carreira, tá? Pegando sempre a alcinha de trás e a de dentro. Ó. Então, eu vou fazer essa carreira inteira e volto pra fazer as próximas. Vou fechar aqui, gente. Olha, novamente, tá? Finalizei a segunda carreirinha. Agora, pra fechar, ó. Pula a corrente e vem no primeiro ponto com a agulha de trás pra frente. Leva essa alcinha pra abrir e leva pra lá. Tá vendo essa alcinha que você leva pra lá? É essa mesma aqui. Você pega a alcinha de trás dela e insere a agulha. E na parte de dentro, ó, você pega essa alcinha que tá sobrando lá, ó. Essa aqui, essa, 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 tá? E daí, sim, transfere o ponto pra agulha. Ajusta aqui e faz a corrente aqui, que é o primeiro ponto, né? Aí, no próximo, você vai na alcinha de trás e na de dentro também. Laça o fio atrás e faz ponto baixo. No próximo, a mesma coisa. E assim, você continua. Você vai fazer isso por mais essa carreira e a próxima, tá? Que a gente quer deixar esse detalhe aqui, ó. Do relevinho, sabe? Pra ficar bem bacana. Então, faz essa carreira e a próxima, que eu vou voltar pra gente finalizar nessa peça. E aí, se você estiver gostando dessa aula, já deixa o like aqui, isso é bem importante e ajuda muito o canal, tá? Não esquece de compartilhar nos grupos de crochê, no Facebook, WhatsApp, Instagram, ok? Então, vamos continuar aqui, que eu volto pra gente finalizar. Olha só que coisinha mais fofa, gente. Vamos fechar aqui agora. Eu vou cortar o fio e a gente vai fazer um fechamento pra essa bolsa bem legal. Ó, corta aqui o fio. Quando chega aqui na corrente, puxa ele todo. Eu vou fazer aquele fechamento perfeito que a gente já fez anteriormente nas laterais. Então, tá vendo aqui a alcinha da corrente? Ó, deixa eu focar aqui pra vocês verem. Ó, a corrente tá aqui, você vem no ponto, traz a alcinha. Aí, você vai passar aqui dentro desse ponto. Só que daí, você insere a agulha aqui por dentro, olha. Na alcinha de baixo e na de fora, ó. E leva pra lá. Certo? Aí, você faz aqui o acabamento perfeito, ó. Aí, gente, você põe aqui na agulha e vai esconder esse fio por baixo dos pontos aqui dentro da peça mesmo. Esconde bem, tá? Depois, você arruma o ponto, se ele ficar apertadinho. Corta. Agora, a gente vai fazer um tássio. Então, você vai precisar de fio de mais ou menos, é, passar a medida aqui do fio, olha. Vamos fazer com 30 centímetros, tá? Pega o fio de 30 centímetros e faz 12 vezes, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, certo? Aí, corta. Aí, você pega uma ponta do fio pra prender. Prende bem no meio, dá um nozinho. Já ensinei aqui em outras aulas a fazer tá-se, tá? Pra quem quiser mais detalhadamente. Você pega mais um pedaço de fio. Você deixa uma ponta sobrando e vem aqui, ó, dando os giros. Deu os giros. Você vem com a agulha. Pegar uma agulha um pouco menor, a quatro milímetros, e passa embaixo dessas voltas que eu dei. Aí, laça esse fio, leva pra baixo. Ó. Aí, a outra ponta que você tá segurando, você dá mais uma voltinha com ela. E daí, insere a agulha embaixo de novo. Laça e traz pra baixo. Tá? Lembrando que eu tenho aula bem detalhada. Eu vou deixar na descrição pra vocês, tá? Do tácio. Aí, você corta todas as pontinhas antes de cortar tudo de uma vez. Aí, você junta tudo. E corta tudo de um tamanho só. E ficou assim, ó. Pra você fazer ele mais cheio, é só você deixar mais fios. Aqui, eu deixei aquele tanto que eu passei pra vocês. Mas, você pode deixar mais. Aí, você vai pegar um fiozinho, mais ou menos assim. Vai cortar. Você vai vir dentro da bolsa, tá? Isso, depois, se você quiser, você pode forrar essa peça, tá? Vai ficar mais legal. Você vai vir bem no meio, insere, ó. Traz o fio. E vem no outro ponto do ladinho desse. Traz o fio. Você vai deixar o suficiente pra virar aqui, ó. Tá? Vamos ver aqui. Ok. Esse tanto tá bom. Aí, você vai prender aqui dentro, dando nozinho. Depois, você corta as pontinhas que ficam. Prendeu lá? Ó, ficou assim. Aí, você vai prender esse teu tácio aqui também. Pra isso, você pode usar um mosquetão, tá? Daqueles pequenininhos. E já fazer direto no mosquetão. Ou você pode prender ele também com um pedacinho de fio. Você vai passar a agulha aqui embaixo desse fio. Laça um pedaço, olha. Você vem bem no meio da peça, olha. Vai servir já como chaveirinho aqui. Decorativo. Certo? Passa do lado do ponto, ó. Do outro lado. Leva outra pontinha. Vou inverter aqui, porque eu quero que esse lado fique pra cá. Passa novamente. Aí, prende lá dentro também com o nozinho. Depois que... Se você for forrar, depois você faz o forro por cima desses nozinhos, que fica bacana, tá? Aí, ó. Quero fechar a minha peça. Passa o tácio lá. Tá fechadinho. Ok? Pode fazer o tácio de uma outra cor. Usar algum detalhezinho diferente nele. Certo? Agora, pra pôr a alça, gente. Eu vou usar a alça de corrente. Vocês podem utilizar a alça de crochê. Ou a alça de corrente também, que eu acho que fica mais elegante assim. Tá? Eu vou pegar a alça pra mostrar pra vocês ela finalizadinha com a alça. Olha aqui, gente. Eu gosto de usar corrente 120 cm e argola articulada, ó. Que é uma argola mosquetão, na verdade. Esse é um mosquetão. Chama. Redondo. Aí, você põe na lateral da bolsa ou na parte de cima. Onde você achar melhor. Tá? E aí, fica assim. Aproveitando que a nossa aula tá finalizando, gente. Queria muito convidar vocês pra vir fazer parte do meu clube. Que é o Clube da Eti. Onde eu ensino várias peças lindas em crochê. Tá? A gente tem uma variedade bem grande de bolsas. Bolsas exclusivas. Que não tem passo a passo no YouTube. Vocês vão encontrar lá. Se você quiser dar uma visitada no site pra verificar as peças. Acesse o site é www.ediartecrochê.com, tá? Se você quiser ser membro e participar da nossa comunidade. Nós temos um grupo no WhatsApp. Onde a gente troca informações. E uma apoia a outra, né? O trabalho da outra. É bem bacana mesmo. Eu convido vocês a participarem e entrarem também no grupo do WhatsApp. Mas lembrando que o grupo é somente para membros, tá bom? Então, dê uma olhadinha e depois eu espero vocês lá no clube. Espero muito que vocês façam essa peça. E compartilhem bastante. Não esquece do comentário aqui embaixo. Tchau, gente!